A análise de clusters hierárquicos e não hierárquicos está dentro dos métodos estatísticos multivariados, chamados de métodos de interdependência. Ou seja, o objetivo desses métodos de interdependência é de verificar a existência de associação entre um conjunto de variáveis e verificar de que forma elas estão dependendo umas das outras entre si. Então, os métodos de interdependência se diferem dos chamados métodos de dependência. Os métodos de dependência buscam a relação de causalidade, ou seja, o quanto uma variável X impacta numa variável Y. Então, métodos de dependência são a regressão linear múltipla, regressão linear simples, regressão logística, regressão com dados em painel. Nesses métodos, a ideia é verificar a causalidade, ou seja, o impacto que uma ou mais variáveis X exercem em uma variável Y. Os métodos multivariados de interdependência procuram verificar a interrelação entre um conjunto de variáveis X, para verificar de que forma elas estão estruturadas dentro de um banco de dados. E, particularmente, a análise de clusters tem como objetivo verificar a interrelação entre um conjunto de variáveis X e se há possibilidade de aglomerá-las em um conjunto de dados. Ou seja, se esses dados, dessas variáveis, têm características em comum e podem ser divididos em alguns grupos. Esses grupos nós chamamos de conglomerados, ou agrupamentos, ou clusters. O termo, então, vem do inglês, cluster, mas que nada mais nada menos significa do que um agrupamento, um grupo, um conglomerado. Então, a análise de clusters está dentro dos chamados métodos estatísticos multivariados. Por quê? Porque aplicam a estatística multivariada, que verifica a análise entre um conjunto grande de variáveis. Podem ser três ou mais variáveis, isso já é considerado como estatística multivariada. Quando a gente analisa uma variável só, a gente utiliza um método estatístico univariável. Quando a gente analisa duas variáveis em conjunto, nós utilizamos método estatístico bivariável. E para três ou mais variáveis analisadas em conjunto, nós aplicamos a estatística multivariada. E análise de clusters é um método de interdependência. Ou seja, os métodos de dependência visam analisar a relação de causalidade, verificar o impacto que uma variável causa na outra. Então, nós chamamos aquela variável que a gente quer verificar a causalidade, de variável dependente. Porque ela está dependendo do impacto exercido por um outro conjunto de variáveis. Essa variável dependente é a variável Y. E esse conjunto de variáveis, que do ponto de vista da literatura, da revisão teórica que buscamos, desse ponto de vista impacta Y, então nós analisamos um método de dependência para exemplos como regressão logística, regressão múltipla. Nesse caso, seriam métodos de dependência, porque há uma relação dependendo do impacto em Y com base em um conjunto de variáveis X que impactariam Y com base na literatura. Já os métodos de interdependência procuram verificar de maneira exploratória a ideia de agrupamentos entre esses conjuntos de variáveis X. Então, a ideia do método de interdependência é fazer um complemento. A gente pode verificar, por um método de interdependência, uma possibilidade de agrupamento para uma variável que a gente inclua depois em um método de dependência. Por isso, esses métodos são complementares. Então, as técnicas ou métodos estatísticos de interdependência possuem esse objetivo principal, que é de identificar a estrutura em um conjunto definido de variáveis, observações ou objetos. Porém, qual é a característica? Elas estão concentradas somente na definição de estrutura, avaliando a interdependência sem quaisquer relações de dependência. Ou seja, a ideia desse método é analisar de maneira exploratória o agrupamento de variáveis, mas não é a realização de uma inferência estatística ou de uma relação de dependência entre um conjunto de variáveis. Então, os métodos de interdependência seriam análise de agrupamentos ou análise de clusters, análise fatorial, chamada de análise fatorial exploratória. Temos também análise fatorial confirmatória, que pode culminar em uma modelagem de equações estruturais e gerar, assim, uma inferência estatística, mas do ponto de vista exploratório, seria um método de interdependência. E temos também um método de escalonamento multidimensional. Esses três tipos de métodos estatísticos multivariados fornecem as características exploratórias do estudo, da relação de interdependência das variáveis, ou seja, procura analisar a forma da estrutura entre as observações ou entre as variáveis.